Olá, aqui é o Ribeirinho Matheus do canal Desenho e História. Vamos falar um pouco de Rio Grande do Sul, aí tá Porto Alegre, ó. Mas ali tá sendo castigado agora, né, várias cidades do estado gaúcho. Mais de 100 cidades, ao total 104 cidades debaixo de água. Daí o canal resolveu fazer esse vídeo aí pra divulgar, né, as notícias, né. Vão morar, né, pelo povo do Rio Grande do Sul, pelo Brasil. Aí, ó, aí está sendo castigado, né, pelas enchentes, né. Que já tá várias pessoas desaparecidas, já tem várias vítimas mortas já também. Muito triste a realidade, né, do povo gaúcho. Mais de 100 cidades debaixo de água. Só Deus pra guardar essa nação. Aí está, né, a cidade de Porto Alegre, né. Linda e maravilhosa, né. Mas agora com essas enchentes aí, tão caos, né. Nem parece mais aquela capital, né. Aí, ó. Aí é o interior, né, do Rio Grande do Sul. Tem várias cidades debaixo de água. Tem cidade que só dá pra ver o telhado, só. Aí está a bandeira, ó, do Rio Grande do Sul. A bandeira linda. E o mapa, né, do Rio Grande do Sul. Aí, ó. É o estado que fica no sul do Brasil, né. Por isso que ele leva esse nome, Rio Grande do Sul. Aí, ó como é que tá a cidade. Uma tristeza de ver, né. Tem cidade que só dá pra ver o telhado, só. De Reverino Matheus. Deixo o comentário de vocês.